Ela é marrita, deseja não se apaixonar Já beijou, já sentou, difícil era gostar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Diz que você não gostar Aô, meu patrão Anderson, Esquiado Universo, Germano Mizei São Mix Estúdio, tem meu primeiro café em São Paulo Ela é marrita, deseja não se apaixonar Já beijou, já sentou, difícil era gostar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Diz que você não gostar Diz que você não gostar Gosta Você disse que é pegador, toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso, você tá levando é gaia Deixa de ser cachaceiro, vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo com o seu melhor amigo Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia, deixa de ser trouxa e larga essa mulher safada Você disse que é pegador, toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso, você tá levando é gaia Deixa de ser cachaceiro, vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo com o seu melhor amigo Deixa de ser cachaceiro, vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo com o seu melhor amigo Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia, deixa de ser trouxa e larga essa mulher safada Você tá tomando é gaia, deixa de ser trouxa e larga essa mulher safada Mais um da fábrica, deixa de ser cachaceiro, você tá levando é gaia, deixa de ser cachaceiro Música de entendimento do meu parceiro Elton Souza Música 別ando é gaia, deixa de ser cachaceiro Eu convidei a novinha pra descer até embaixo Ela me falou assim ó Pra me descer até embaixo tem que ser Pra dançar, pra dançar do escobar Se eu pego uma novinha, tiqui-tac Se eu pego uma coroa, tiqui-tac Se eu pego uma velhinha, tiqui-tac Tiqui-tac, tiqui-tac Se eu pego uma orelhinha, tiqui-tac Se eu pego uma lourinha, tiqui-tac Se eu pego uma muladinha, tiqui-tac Tiqui-tac, tiqui-tac Eu disse tiqui-tac, tiqui-tac Tiqui-tac é a dançar do escobar Eu disse tiqui-tac, tiqui-tac Tiqui-tac é a dança do Escobar Chegou de ser tiqui-tac, tiqui-tac Tiqui-tac é a dança do Escobar Chegou de ser tiqui-tac, tiqui-tac Tiqui-tac é a dança do Escobar DJ Chagas Fico, o Boral do Pinalinho Eu convidei a novinha pra descer até embaixo Ela me falou assim, ó Pra me descer até embaixo, tem que ser Pra dançar, pra dançar do Escobar Se eu pego uma novinha, tiqui-tac Se eu pego uma coroa, tiqui-tac Se eu pego uma velhinha, tiqui-tac Tiqui-tac, tiqui-tac Se eu pego a moreninha, tiqui-tac Se eu pego uma lourinha, tiqui-tac Se eu pego a nuadinha, tiqui-tac Tiqui-tac, tiqui-tac Eu disse tiqui-tac, tiqui-tac Tiqui-tac é a dança do Escobar Chegou de ser tiqui-tac, tiqui-tac É a dança do Escovache Ele se tiquin' tac Tiquin' tac É a dança do Escovache É a dança do Escovache Chama no Piseiro, esse é o pai pisadinho, ninguém O top tava aí, essa é dele, viu? Meu parceiro Chico com cerveja, você tá junto, meu rei Chama A festa começou e não tem hora pra acabar Com o top da Bahia, todo mundo quer dançar Ou chega mais novinha, pode vir pra cá Se você quer piseiro, é piseiro, o que vamos dar? A festa começou e não tem hora pra acabar Com o top da Bahia, todo mundo quer dançar Ou chega mais novinha, pode vir pra cá Se você quer piseiro, é piseiro, o que vamos dar? Se você quer dançar, cola aqui com nós que a festa vai começar Ouça a minha voz, se você quer dançar Cola aqui com nós que a festa vai começar Ouça a minha voz, vai ser no tum-tum-tum, vai ser no tum-tum-tum As novinhas vão descendo e balançando o bumbum Vai ser no tum-tum-tum, vai ser no tum-tum-tum As novinhas vão descendo e balançando o bumbum Fala no terceiro Felipe, parei de acusação, estoura aí papai A festa começou e não tem hora pra acabar Com o top da Bahia, todo mundo quer dançar Chega mais rovinha, pode vir pra cá Se você quer piseira, piseira, o que vamos dar? Se você quer dançar, cola aqui com nós que a festa vai começar Ouça a minha voz, se você quer dançar Rola aqui com nós que a festa vai começar Ouça a minha voz, vai ser no tum-tum-tum, vai ser no tum-tum-tum As novinhas vão descendo e balançando o bumbum Vai ser no tum-tum-tum, vai ser no tum-tum-tum As novinhas vão descendo e balançando o bumbum Balança, balança! E você dá e pisadinha, o top da Bahia Alô, passei na OCDs Até hoje eu não entendi Por que você me deixou Não te machuquei, não te maltratei E só te dei, amor Até hoje eu não entendi Por que você me deixou Não te maltratei, não te machuquei E só te dei, amor Tá falando de mim o quê? Tá falando de mim por quê? Não te machuquei, não te maltratei E só te dei, por isso Tá falando de mim o quê? Tá falando de mim o quê? Não te machuquei, não te maltratei E só te dei, amor Tá falando de mim Alô, passei na OCDs Até hoje eu não entendi Até hoje eu não entendi Por que você me deixou Não te machuquei, não te machuquei, não te maltratei E só te dei, por isso E só te dei, por isso Tá falando de mim o quê? Tá falando de mim o quê? Tá falando de mim por quê? Não te machuquei, não te maltratei E só te dei, amor Tá falando de mim Eu não me lembrei Eu não me lembrei Hoje é sexta-feira É dia de bagaceira De dançar E de zoar Hoje é sexta-feira É dia de bebedeira De bagaceira E de rapariga Eu saio sexta-feira E chego na segunda-feira Minha mulher nem pra minha cara quer olhar Eu saio sexta-feira E chego na segunda-feira Minha mulher nem pra minha cara quer olhar E hoje é sexta-feira É dia de bagaceira De dançar E de zumbar Hoje é sexta-feira É dia de bebedeira De bagaceira E de rapariga Hoje é sexta-feira É dia de bagaceira De dançar E de zoar Hoje é sexta-feira É dia de bebedeira De bagaceira E de rapariga Hoje é sexta-feira É dia de bagaceira De dançar E de zoar Hoje é sexta-feira É dia de bebedeira De bagaceira E de rapariga Eu saio sexta-feira Chego na segunda-feira Minha mulher nem pra minha cara quer olhar Eu saio sexta-feira Chego na segunda-feira Minha mulher nem pra minha cara quer olhar E hoje é sexta-feira É dia de bagaceira De dançar E de zoar Hoje é sexta-feira É dia de bebedeira De bagaceira Hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira De dançar e de voar Hoje é sexta-feira, é dia de bebedeira De bagaceira e de rapariga Tô no casamento há mais de vinte anos Um beijo que era seco, hoje está molhando Eu não aguento mais essa situação Eu hoje vou pedir a separação Eu sei se ela vai dar ou não Tô no casamento há mais de vinte anos Um beijo que era seco, hoje está molhando Eu não aguento mais essa situação Eu hoje vou pedir a separação Não sei se ela vai dar ou não Pra mim só presta se for beijo seco Se for beijo molhado eu já tô cansado 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 Tô no casamento há mais de vinte anos Um beijo que era seco, hoje está molhando Eu não aguento mais essa situação Eu não aguento mais essa situação Pra mim só presta se for beijo seco Se for beijo molhado eu já tô cansado 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 Eu já resolvi essa situação Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia Cansado Não me prenda seu polícia Minha és quer acabar com a minha vida Não me prenda seu polícia Eu já ataguei a pensão alimentícia Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia Acabar com a minha vida Cujo oficial bateu em minha porta E me entregou uma intimação Quando terminei de ler Era minha ex Pedindo pra eu pagar a pensão Na mesma hora chegou um policial Me dando uma voz de prisão E eu falei pra ele Calma senhor Eu já resolvi essa situação Não me empreenda seu polícia Não me empreenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me empreenda seu polícia Não me empreenda seu polícia A minha ex quer acabar com a minha vida Não me empreenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me empreenda seu polícia Não me prenda, seu polícia A minha risca é acabar com a minha vida Não me prenda, seu polícia Não me prenda, seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me prenda, seu polícia Não me prenda, seu polícia A minha risca é acabar com a minha vida A minha risca é acabar com a minha vida Eu não sei viver, seu seu amor Eu não consigo viver, seu seu calor Parece até que a gente combina Eu sou brasileiro, não desco, nunca ouviro, não Até machuca, até machuca Eu não vou deixar você sair Pro final de semana a gente curtir Eu não vou beijar uma outra boca Que é tão sem gosto, é coisa louca Eu não vou deixar você sair Pro final de semana a gente curtir Eu não vou beijar uma outra boca Que é tão sem gosto, é coisa louca Eu beijo sua boca, você beija minha boca Eu chupo sua língua, deixa pra minha língua Parece até que a gente combina Eu beijo sua boca, você beija minha boca Eu chupo sua língua, deixa pra minha língua Parece até que a gente combina Eu beijo sua boca, você beija minha boca Eu chupo sua língua, deixa pra minha língua Parece até que a gente combina Eu beijo sua boca, você beija minha boca Eu choro sua língua, você chupa minha língua Parece até que a gente combina Eu não sei viver, se é o seu amor Eu não consigo viver, se é o seu calor Parece até que a gente combina Eu sou brasileiro, não deixo nunca ouvir ou não Até machuca, até machuca Eu não vou deixar você sair Pro final de semana a gente curtir Eu não vou fechar uma outra boca Que é tão sem gosto, é coisa louca Eu não vou deixar você sair Pro final de semana a gente curtir Eu não vou fechar uma outra boca Que é tão sem gosto, é coisa louca Eu beijo sua boca, você beija minha boca Eu choro sua língua, você chupa minha língua Parece até que a gente combina Eu beijo sua boca, você beija minha boca Eu choro sua língua, você chupa minha língua Parece até que a gente combina Eu beijo sua boca, você beija minha boca Eu beijo sua boca, eu beijo sua boca Eu beijo sua boca, você chupa minha língua Parece até que a gente combina É menino, vou sair não É bom demais, menino Eu beijo sua boca, você beija minha Sem essa mulher eu não consigo viver Sem essa mulher eu tô pra enlouquecer Essa dor é tão forte pra meu coração Não aguento mais tanta solidão Sim, 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 vai, vai Oh vida, volta pra nossas vidas mulher Oh vida, sem você eu não vejo saída Oh vida, volta pra nossas vidas mulher Oh vida, sem você eu não vejo saída Sem essa mulher eu não consigo viver Sem essa mulher eu não consigo viver Sem essa mulher eu tô pra enlouquecer Essa dor é tão forte pra meu coração Não aguento mais tanta solidão Não aguento mais tanta solidão Não aguento mais tanta solidão Sim, 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 vai, vai Oh vida, volta pra nossas vidas mulher Oh vida, sem você eu não vejo saída Oh vida, oh vida, volta pra nossas vidas mulher Oh vida, sem você eu não vejo saída Oh vida, volta pra nossas vidas mulher Oh vida, volta pra nossas vidas mulher Se você eu não vejo saída É, machão Daqui, zazinha O trope da Bahia Eu tô apaixonado, quem eu tanto amo não está aqui do meu lado Pra saber e sentir o quanto eu estou machucado Machuquei demais, hoje tô colhendo o que plantei Te fiz chorar, de toquei a pronteza, não perdoar Dessa hora pronto mais outra vez Machuquei demais, hoje tô colhendo o que plantei Te fiz chorar, de toquei a pronteza, não perdoar Dessa hora pronto mais outra vez Meu coração dói, tossendo, tossendo Pisando, pisando, como se estivesse matando Uma barata, por mais que eu tome Toda essa cachaça, essa dor não passa No meu coração Eu tô apaixonado, quem eu tanto amo não está aqui do meu lado Pra saber e sentir o quanto eu estou machucado Machuquei demais, hoje tô colhendo o que plantei Te fiz chorar, de toquei a pronteza, não perdoar Dessa hora pronto mais outra vez Machuquei demais, hoje tô colhendo o que plantei Te fiz chorar, de toquei a pronteza, não perdoar Dessa hora pronto mais outra vez Meu coração dói, tossendo, tossendo, pisando, pisando, como se estivesse matando Uma barata, por mais que eu tome Toda essa cachaça, essa dor não passa No meu coração Coiçam Tão junto Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau